Sinais que seu cachorro está ficando cego Parte 3 Medo de escadas O medo de escadas é um problema clássico em filhotes, pois muitos deles só entram em contato com essas estruturas vários meses ou anos após o seu nascimento. É normal que um cão jovem mostre relutância em subir escadas, mas se ele for adulto e não tiver problemas com elas, é mais provável que algo esteja errado com seu aparelho ocular. Ansiedade em novos ambientes Um cão que está ficando cego se sentirá muito menos seguro o tempo todo, principalmente se for colocado em um novo lugar. É normal o animal latir, ficar petrificado em determinado local, esconder o rabo entre as pernas ou começar a tremer. Embora a visão não seja o sentido mais aguçado dos canídeos, ainda é essencial para sua navegação no espaço tridimensional. Toque excessivo dos olhos O termo paving refere-se ao contato excessivo das patas do cão com qualquer parte de seu corpo ou com o meio ambiente. Se seus olhos coçarem, é normal que fiquem passando constantemente as unhas neles e se esfregando contra objetos. Isso só vai piorar o quadro clínico, pois pode danificar o aparelho ocular e acelerar o possível aparecimento de cegueira. Confusão geral Novamente, esse é um dos sinais subjetivos de que um cão está ficando cego. Só o tutor saberá como o animal se comportava antes da patologia, mas todos os cães que perdem a visão ficam muito mais desajeitados e apresentam sinais de confusão. Em geral, a falta de informações sobre o ambiente fará o cão latir mais e parecer mais inquieto.